Não tenho medo de procurar emprego. Meu medo é de achar um feito esse aqui. Qual é o nome? Paulo César. Paulo César? Aqui é o seguinte, eu estou precisando de caixa de mercado, a taxa é 5 reais, tá certo? E se pagou agora já está trabalhando. É imediato assim? É imediato, comigo é assim. Isso, muito bem, 5 é bom, viu? Aê! Bom, meu amigo, o negócio é o seguinte, quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos? Ótimo, sensacional. Pois não, esse aqui é um funcionário que eu acho que fui admitido hoje, parabéns, viu, cara? É cansativo, mas é legal, vale a pena. Pode ficar tranquilo. Você vai ganhar muito dinheiro comigo, rapaz. Carregando caixa de papelão. Pode confiar com o Robert, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Você não falou para fazer mais nada. Volta lá para carregar mais caixa, rapaz. Tá certo, patrão, que sou eu, rapaz? É, você vai lá, carrega e traz para cá. Assim que chegar, se você juntar 100 quilos, meu amigo, 10 centavos está na tua mão, você vai ganhar muito dinheiro. 10 centavos? Não vai ficar, hein, porra, rapaz. Não, espera um pouquinho. Você está milionário, cara. Não está, deve tentar, mas é claro, rapaz. Não dá dinheiro de coisa nenhuma. Não dá dinheiro de coisa nenhuma. Pera aí, ó, baixinho. Pera aí, ó, baixinho. Pera um pouquinho só. Aqui, eu vou pegar outro troco, rapaz. Pera aí, ó. Vamos dar de caixa aí? Tá, vai precisar de caixa para o supermercado, tudo bem? Legal. Então o negócio é o seguinte, aqui, ó, eu estou cobrando 5 reais, tá bom? É uma taxa para você começar a trabalhar. E comigo é assim, ó. Pagou, começa a trabalhar na hora. Pagar para trabalhar? Exatamente, é a taxa que vou de inscrição, né, meu irmão? É. Vai começar agora? Pode ser. Então tá bom. Tá aí. Vou pegar seus dados aqui também. Mais um funcionário meu. Tá aqui, meu irmão. Opa! Aí, ó. Muito bem. Faz favor, volta lá e corre, carrega mais. Saiu o patrão aqui e sorriu. É, Carlos. Exatamente, eu vou explicar para você. Tá vendo aquele supermercado que tem ali, do outro lado ali? Você vai lá, carrega as caixas de papelão, traz para cá e cada 100 tiros que você carregar, tu vai ganhar 10 centavos, cara. Tu vai ficar rico em uma semana, cara. Ué, como não quer, meu irmão? Você não vai trabalhar? Mais uma, ó. Mais uma? Olha o funcionário eficiente, começou hoje. Você pode descansar agora que eu peguei mais um trouxa aqui para trabalhar. É? Obrigado, hein? Pera aí, amigo. Dera um pouco, amigo. É verdade mesmo. Você não pagou cinco pau? Você não pagou? Então tu vai cobrar dele logo. O trouxa aqui tá cheio, meu amigo. Vai, 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 vai. Eu tô precisando de caixa para o supermercado. A taxa é cinco reais. Ô, rapaz, cinquinha é bom, viu? Isso faz parte. A partir de agora você tá empregado. Exatamente, você tá comigo. Opa, opa. Já trouxe aqui, ó. Por favor, coloca aí, coloca aí. Quer que busque mais? Vai buscar mais. Pode voltar lá e carregar, ó. Tá bom? Faz uma viagem. Não demora não, viu? O supermercado é ali. Você tá vendo o supermercado do outro lado ali? Sim. Você vai lá agora, pode deixar a sua... Deixa aqui. Você vai lá agora e vai começar a pegar as caixas lá e trazer pra cá. Daqui a pouco passa o caminhão e o caminhão vai carregar essas caixas. Entendeu? Patrão, opa. Mais um, ó. Esse é o funcionário que começou hoje e é eficiente. Parabéns. Tô gostando. Pega mais, pega mais. Eu não vou trabalhar de caixa. Você pode ir junto com ele. Quer lá buscar mais caixa comigo? Não, eu vou trabalhar de caixa. Eu paguei pra... Pera aí, amigo. Vai lá, tá, patrão? Vai logo lá, rapaz. Então, eu tô vendo que você não quer trabalhar. Tá mentirando. De jeito nenhum. Ó, vai lá no supermercado. Não, pera aí, cara. Não, pera aí, ó. Ó, meu amigo. É esse dinheiro que vai pagar você, rapaz. Ó, rapaz, com todo esse busto aí, você vai querer levar uma coviva? Faz favor. Mas aqui tem, meu. Tem o quê, rapaz? Tem um monte de espuma aí molhada, rapaz. É muito mole, rapaz. Deixa lá, rapaz. Foda, tá, rapaz. Ó, seguinte, ó. Ó, ó, ó. Vem, não, vem, não. Olha o seguinte. A taxa é de cinco reais. Tá certo? Vai cobrar as duas. Dez, é muito bem, rapaz. Dez reais. Patrão, patrão. Pois não? Opa! Ó, rapaz. Me faça mais isso, que eu vou suspender, hein? Por favor, viu? Por favor. Pode voltar a carregar mais, viu? Porque aqui não tem moleza, não. Sim, senhor. Vocês vão carregar a caixa de papelão, trazer pra cá, cada cem quilo, dez centavos. É mole, viu? É louco, mano. É louco. Meu amigo, o caminhão vai passar daqui a pouco. Devolve meu dinheiro aí, vai, vai. Não, o dinheiro eu não vou devolver pra você. Vai, devolve meu dinheiro. Não, o dinheiro... Pera aí, pera aí, ó, Júlio, pera aí, pera aí. Taxa de cinco reais. Opa, tudo bem. Tá vendo aquele supermercado lá do outro lado lá? Tá? Então tu vai lá agora, tu vai carregar as caixas de papelão que estão ali na frente ali, vai trazer pra cá, cada cem quilo que tu tiver aqui, cê vai ganhar dez centavos. Tá certo? Caixa de papelão? Veja bem, tu vai ficar louco, meu amigo. Por favor, eu sou empresário. Por favor, por favor. Olha meu dinheiro. Pô, meu amigo. Você manda carregar as caixas que me paga, já arranjou mais dois trouxas. Eu não dei um, meu... Não, pera, pô. Pega de trouxa. Pega de trouxa. Pega de trouxa. Não, pega de trouxa. Pera aí, você tá trabalhando, você tá ganhando. Você tá ganhando. Não parou nada, não. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Pega de trouxa. Pega de trouxa. Pega de trouxa. Pega de trouxa, rapaz. Pega de trouxa. Não, 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 não. Não, não, não. Por favor. A primeira pegadinha com um economista. Presta atenção. Você pode me dar o seu coprinho? Tem cara aqui, você não tem um coprinho. Não tem? Não. Não tem um coprinho. Por favor. Não, não tem um coprinho. Não dá pra mim um coprinho. Ai, ai, não. Pera aí, calma. 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 É um coprinho minha boca, mas serve. Pera aí, calma. Pode explicar. Vou dar, colocar meu dinheirinho. No seu coprinho. Posso colocar no seu coprinho? Beleza, é coisa rápida. É... Eu posso colocar no seu coprinho? É... Eu posso colocar no seu coprinho? É... Eu posso colocar no seu coprinho? Tá com pressa, me deixa com pressa. É, tu sabe? Libera aí, neném. O cara só tá querendo fazer um bom negócio. Aproveite. Você tem cara que tem um belo coprinho. Você tem cara que tem um belo coprinho. Você tem cara que tem um belo coprinho. Eu posso colocar no seu coprinho. O que é? Coisa rápida. Eu vou rápido. Tá com pressa, também tô com pressa. Não, qual o problema? Que cara que tem um belo coprinho, rapaz. Não, pera. Não, pô. 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 Pera aí, calma. Não, pera aí. É só pra eu colocar a moedinha na sua casa. Não é um coprinho na sua casa aqui? Pera aí, seu trouxa. Você é trouxa, rapaz. Você pode me ajudar aí? Coisa rápida. Se eu puder, é claro. É. É. Posso colocar no seu coprinho? Pode ser. Coisa rápida. Aqui, coisinha. Vou colocar no seu coprinho. Que coisinha. Pode ser. Só tem que pagar a barra, que brilhante. Pode. Ai. Ai, não abre o seu. Ai, cara. É. Posso colocar no seu coprinho? É. Aí, sabe? Não, é. Ei. Pode ser. Não, qual é o problema? Deixa, vai, deixa. Não, pera aí. Calma. 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 Fala um negócio desse jeito. Tem cara aqui, você tem um belo... Calma, porra. O que é que é isso? Pera aí, porra. Ai, cara. Pera aí, porra. 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 É. 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 Posso colocar no seu coprinho? Hã? É uma coisa rápida. Uma pesquisinha meio mal cheirosa. É o seguinte, é sobre mulher, bicho. É a melhor coisa que eu falo. É galado, chopeiro? Não, tem uma noiva. Tem uma noiva? Pô, que legal. Você prefere, você gosta mais, da loira ou da morena? Agora, uma pergunta muito importante que eu quero a sua sinceridade, tá? Qual a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau? A parte do corpo da mulher que cheira bacalhau. Pô, você não sabe não, truque? Você é homem, não é homem? Claro. Pô, que? Claro que eu sou homem, bicho. Sua mulher, eu acho que já ficou um dia sem tomar banho, né? Como é que é? Sua mulher, eu acho que já ficou um dia sem tomar banho. Mas deve ter ficado, que falta água. Você não cheirou, não? Não, nesse dia não cheirou. Ela cheirou no outro dia. É. Pô, vai ver cá. A sua noiva, ela cheira bacalhau? Por quê? Eu tô perguntando a sua com todo respeito, também, bicho. Qual a parte? Fui lá, c******. O bagulho lá? Como o bagulho lá? Eu não entendi, bicho. O bagulho lá? Você não é homem, você não é homem. Claro que eu sou, rapaz. Não, bicho. Você não te cantou a menina fedorenta, não? Menina fedorenta? Porra, meu. Vem cá, bicho. Não, vem cá, vem cá. Você misturou tudo, rapaz. Deixa eu te explicar. A parte do corpo da mulher que cheira bacalhau é o nariz. Vem cá, deixa eu falar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não vou fazer nada com você, mano. Mas que a sua namorada cheira bacalhau. Calma, calma, calma. Calma, calma aí, 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 calma aí. Opa, o que, o que, o que, o que? Você poderia responder uma pesquisa pra mim rapidinho? Pois não. Pode ser? Seu nome? Marta. Marta. Casada ou solteira, Marta? Casada. Casada? Você prefere homem loiro ou moreno? Moreno. Ele é moreno, seu marido? Razoável, queimadinho do sol. Ah, é? Tá bom então, moreno, né? E o cabelo, você prefere com o cabelo bem aparado, direitinho ou cabeludo, aquele cabelo longo, assim? Não, bem aparadinho. Bem aparadinho, bem... Ah, beleza, então. Bem aparadinho. Agora eu posso fazer uma pergunta de mulher pra você, uma pergunta feminina, posso? Eu não, posso. Tá legal. Me responda qual a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau. Não, eu tô perguntando qual a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau. Pergunta pra sua mulher que ela deve saber. A minha mulher cheira bacalhau. Logo assim, né? Pra ser casada com você, você porca como você. Porca? Mojeito. Mas você cheira bacalhau. Eu sei que... Ah. Mas para um pouquinho. O que você... Você tá pensando... Eu vou dar na sua cara. Mas por quê? Não, não é, Beto. Eu acho que... Ah, eu entendi. Você tá pensando bobagem. Eu perguntei qual a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau. Sabe qual é a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau? É o nariz. Então vem cá, olha. Olha, olha, olha. Você prefere as loiras ou as morenas? Ah, esse chega bem morena. Morena. Qual a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau? Que cheira bacalhau? A coisa, né? Hã? A coisa. Ué. A minha propriedade. Não, eu não tô entendendo, meu amigo. A parte do corpo da mulher que cheira bacalhau. A parte... Não, nada disso, meu amigo. O que é isso, rapaz? Sabe qual é a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau? Na verdade, eu não sei, não. É o nariz. É o nariz, meu. Ela cheira com o nariz, ô trouxa. Posso perguntar o seu pedido? Você responde, então? Tá? Fala uma coisa pra mim. Você prefere loira ou morena? Ah, porque eu tô com pressa. Não, tudo bem. Então você prefere a mulher loira ou a morena? Você gosta mais de morena? Tá legal. Magrinha ou fofinha? Magrinha. Tá aqui. Tá respondendo rápido mesmo, hein, meu? Agora é uma pergunta super importante que eu quero a sua opinião. Qual a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau? É bacalhau? É, qual que é? Você não sabe, não. Qual que é? A periquita, mano. Que? O que mais? O que você falou? Só respeito, eu me respeito. Pô, tem idade pra ser seu pai disso. Você vai falar bobagem assim pra mim? Ah, sabe que eu falei o que que é. Não, mas não é nada disso. A parte do corpo da mulher que cheira o bacalhau, é o nariz. Deixa eu falar. Você não sabe nada, meu. Acho que você nunca viu uma periquita na tua vida, tá, meu? Você nunca viu uma periquita, tá?